Que por isso você mais gostou de entrevistar, assim, no pós-fazenda, o Power Couple? Do Power Couple do primeiro, né? Porque aí você já vai... Ah, torceu! Do Power eu não lembro. Ninguém marcou, então. Pimpolho, você gostou? Pimpolho! É, que você já falou bastante. Ah, sim, Pimpolho. É que eu, quando você falou isso, me lembrei da Milady, né? Que a Milady, pra mim, foi uma grande surpresa, assim. O Pimpolho, a gente sempre gostou do Pimpolho, da... Bibi. Da Bibi, a gente tinha um carinho por eles, então... Mas a Milady, por exemplo, foi uma grande surpresa, né? Ela era uma pessoa na casa, e quando ela veio pra gente... Que sensação, a Milady, por que você não foi assim, né? Poxa, uma pessoa extremamente cativante, assim, sabe? Pra cima, interessante, viva. Foi muito engraçada a live dela, né? Exato, foi leve. Foi. Um outro que eu acho que foi muito legal, foi... Acho que foi uma das melhores horas, foi a do Tiago. Piquilo. Piquito. Foi. A gente riu tanto aqui no dia, tanto. A gente riu muito, e a gente até derrubou, assim... Derrubou, e a gente foi cantar, foi muito bom. É, foi muito mesmo. Mais alguém, você lembra, que te marcou, assim? O Rico também foi muito legal, mas o Rico também... A gente, né, gostava dele também. E teve algumas lives tensas, né? É? É? É. Quase, assim, que você falou. Ah, qual, Lucas? Hum... Você tinha uma. Posso? Pode, né? Ah, da Dai? Ah, Dai foi tensa, assim. Mas você ia falar outra? A Dai foi tensa. Erasmo foi tensa? Erasmo foi tensa. Qual mais teve? Solange foi de boa. Solange foi de boa, você tava com medo da Solange, assim, de ter um desentendo de, né? É, meu Deus, e agora? A Aline ia me seguir, foi tenso? A Aline ia me seguir. O se menino Dinho e a se menina... É, que foi por vídeo, né? É. Stephanie foi tensa. Cada live, cada cabine é única, né? Cada um é uma história, né? Exatamente. E é muito louco, porque eu acho que a gente tem uma sensibilidade maior por já ter passado por isso, né? Não significa que a gente vai aliviar pra ninguém, nem também pesar tanto a mão, mas... Você sabe o quanto te... Eu, pelo menos, eu lembro muito o quanto me marca, assim, o que me falaram quando eu saí. Porque você sai de uma realidade e parece... E aí é o seu primeiro contato com a sua... O que que falaram quando você saiu, assim, que mais te impactou? Que mais me impactou? É. Foi... Porque, assim, quando eu fui fazer, o... O meu homem esperou antes de começar a cabine. Aham. E aí eu entendi... Ele falou, ó, geralmente eu vou embora, tal, não sei o quê. E aí ele trocou uma ideia comigo ali que não foi... Né? Aham. E ali ele me falou coisa que eu falei, ah, tá, entendi. Foi aqui que deu ruim e aqui que deu bom. Só que ali ele me deu uma segurança, tipo assim, você vai responder por isso aqui, mas, mano, foi muito da hora isso aqui. Sim. E isso aqui não anula isso e, tipo, leva de boa, como você fez. Aí ali foi mesmo que eu falei, tá, então é isso. Porque tem gente que sai se... Se culpando por tudo e, meu Deus, eu fui um monstro, eu não sei o quê. Gente, aí erramos só. Fizemos uma fofoquinha, falamos um pouquinho mal dos outros. Não é. O passado a gente analisa e o futuro é a síntese, né? E falaram da gente, né? Você voltaria pra um? Cara, eu voltaria. Ah, eu queria voltar, assim, com você, por exemplo. Seria muito bom. Nossa, se ele voltasse junto, você... Mas, assim, agora eu não tenho a menor condição. Porque, justamente, assim, o Joaquim ficou muito destabilizado, assim, sabe? Ele já tá com 11 anos. Ele já é um idoso, né? Então, ele ficou muito dependente. E eu não faria isso com ele, porque, realmente, eu vou esperar ele fazer a passagem de boa. E aí, de repente, lá na frente... Porque eu não tenho vínculo nenhum, não tenho desespero nenhum, sabe? Mas, com ele, ele me ensinou muita coisa. Ele me ensinou o amor, sabe? Então, é difícil pra mim. Quando eu penso que eu fui pra lá e deixei, me pesa, mas, ao mesmo tempo, foi preciso, entendeu? Então, é como eu acabei de dizer, assim, o passado eu analiso, e o futuro é a síntese. Então, vamos dizer assim. Então... E são vocês dois pra tudo, né? Vocês vivem há 11 anos ali, todo dia, toda hora. É, éramos três, né? Que era Coquinho. Mas aí, ela fez a passagem. E aí, Joaquim, velho de guerra, está aí. Está aí. O terror das pracinhas. Exato. É isso. O terror das curta 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 das curta